Olá pessoal, eu sou a Poliana Landini, bem-vindos ao meu canal Olha quem tá aqui, gente E a gente tá hoje no... é baratinha? No mosquitinho Não, é, não, mosquitinho do seu pai Não, o besorrinho do seu pai, isso que é mosquitinho Então, no mosquitinho do Leandro aqui, gente, que é o carro do Leandro Que a gente apelidou carinhosamente de mosquitinho E o seguinte Hoje eu estou indo trabalhar com o meu marido Ah, verdade É isso aí, galera Hoje, na verdade, é um teste que a gente vai fazer do negócio aqui Que a gente... é o trabalho da Amazon, né amor? Sim, ó Expliquei pra eles aí Ah, não sei explicar América é assim, a pessoa trabalha em tudo, trabalha muito A gente trabalha em toda hora, a gente tá o dia inteiro trabalhando Então o Leandro, ele já trabalha em casa No Amazon, é online, né amor? No Amazon É, no Amazon Online É Eu tenho e-commerce, eu tenho uma loja online Isso, o Leandro é uma loja online Então ele já trabalha durante o dia inteiro, ele fica no computador trabalhando em casa Então quando vocês veem que eu tô durante o dia com o Leandro em casa É porque ele trabalha em casa também E aí ele trabalha também quando ele tem tempo livre à noite Ele faz DoorDash, que é tipo iFood aí no Brasil, então já é o segundo emprego dele O terceiro, ele posta vídeo no YouTube quase todos os dias, né amor? Hoje, inclusive, saiu vídeo no YouTube Hoje, inclusive Tem vídeo quase todos os dias lá E agora um quarto emprego Foi igual o pai do Cris, amor Aquele, ó, todo mundo odeia o Cris Meu marido tem quatro empregos É brincadeira, gente Mas, e agora ele tá com esse quarto emprego que é fazer entrega Que chama Amazon Flex Que é entrega de pacotes de Amazon Tipo, quando você pede alguma coisa online no Amazon Tipo, qualquer coisa Qualquer coisa você pede no Amazon E as pessoas vão entregar O Leandro vai fazer essa entrega Tem como ser o tipo o correio, né, do Amazon O próprio Amazon entrega Ou pessoas independentes com seus próprios carros E as pessoas podem fazer essas entregas também Porque a Amazon, gente, é muito grande Adorei Então a Amazon tem seus próprios carrinhos Que fazem as entregas do Amazon E tem também essas pessoas que eles contratam por fora Pra entregar com seu próprio carro Tipo, o Leandro usa o carro dele mesmo Pra fazer essas entregas Então a gente não sabe como que é A primeira vez que ele tá indo fazer esse tipo de entrega Porque ele já fez DoorDash, Uber Eats O que mais que fez? Ah, esse daí foi tudo Uber você nunca fez, né? Uber não, Uber não Uber não, meu irmão não É, mas ele já fez de comida Que é DoorDash e Uber Eats E agora vai fazer de entregas de Amazon E eu vim aqui trabalhar Ué Ai, ai, ai O que que eu tô fazendo na minha vida? Por que que a gente tá fazendo isso aí? Porque o... Porque o... O dinheiro não é essa, né? É, não, e outra coisa, galera É... A gente pode... Tipo, eu trabalho, sei lá Às vezes, quatro horas da tarde Terminei, você fez tudo o que eu queria fazer Daí eu fico lá em casa Às vezes falar Ah, Bey, aí você vai e vai fazer alguma coisa, entendeu? Exatamente O Leandro, gente Ele já tá trabalhando com essa loja online que ele tem Então, às vezes, ele consegue... Ele acorda cedo, tipo, sete horas E aí, quando chega, tipo, duas da tarde Três da tarde Ele já terminou tudo que ele tinha que fazer Exato Já fez coisas a mais E acabou Aí ele fica... Ele fala, tipo, ó O que que eu vou fazer agora? Já que eu tenho um tempo livre, né? Por que não trabalhar mais E ganhar mais um dinheirinho extra, né, amor? Eu posso que gerar conteúdo Fazer vídeo Gravar store pra galera ver E a gente não liga de fazer Qualquer trabalho, gente Qualquer trabalho Nós tá fazendo Né, amor? A gente não tem Não tem essas coisas O Leandro foi pro caminho pro pai Trabalhou com o pai Gente, olha o Leandro já catando lixo aqui, ó Ah, sou de cheiro mesmo Porém Até eu já fui fazer entrega com o pai Minha mãe já foi fazer entrega com o pai Então, gente, não tem essas histórias Qualquer coisa que dá pra nós trabalhar Nós tá fazendo Eu trabalho na obra O Leandro já fez piso Já fez brick Já trabalhou O que é mais? Na piscina Na piscina Pintando parede É, fazendo reforminha Tudo Tudo que vocês imaginarem O povo faz aqui nessa América Então, nós não tá ligando Nós adora É... Qualquer trabalho é digno, gente Qualquer trabalho É digno E é... Cada um faz o que quer Então, é isso O bom daqui É que cada um faz O que quer Então, agora a gente vai Fazer esse vídeo Vou terminar aqui logo Essa abertura já tá muito longa E a gente vai mostrar Como que funciona Porque eu também não sei E a gente vai mostrar A gente trabalhando aqui E eu trabalhando com o Leandro Porque ele que vai fazer isso Pode ser copilota Vai, amor Bora, você tá vindo treinar, hein Estou com muita fome Muita fome Minha barriga Tá rogando A gente já tá chegando aqui No centro de... Orlando? Não, qual que é o centro De distribuição, né? É, centro de distribuição Da Amazon Que a gente vai buscar os pacotes Olha ali, ó Esse é o maior McDonald's do mundo Vamos pegar o dinheiro E vir gastar aqui, amor? Não dá nem tempo, né? Ai, tô brincando, gente A gente acabou de almoçar Porque almoçou jantar, né? Porque já são 4 e meia da tarde 4 e meia da tarde, galera E aí, só pra explicar Pra você, vamos começar Pelo que a gente viu no aplicativo São blocos de 3 a 4 horas Pra você trabalhar Então, você vai... Eles te dão uma quantidade de caixa Que você tem 3 a 4 horas Pra você receber X, entendeu? Legal Chegamos aqui Amor, tem um monte de gente Carregando carrinhos Aham, será que é aqui? Amor, será que esse carrão aqui Tá entregando? Eu acho que tá Uau Caramba, e agora? Como que é? Estaciona, estaciona Vai pra lá, ó Vamos pra cá, vamos ver como que é Olha ali os carrinhos Gente, olha o pessoal Olha o tanto de coisa, amor Entregando coisa, amor Caramba Eu acho que é isso Que vai ter que fazer? Eu acho que é Acho que vai lá dentro, será? Acho que é Estaciona por aqui, ó Olha o tanto de carro Pegando mercadoria Acho que é tudo pra pegar O que que tá escrito ali no chão? Para aqui, amor Park only Amazon Flex Park only Aqui mesmo Olha o carro, amor Gente, olha Mulher no carro zero Olha a placa de papel Eu vou parar ali, ó Para aqui mesmo, amor Aqui na porta Aqui tá na porta Acho que vai ser rapidinho Que você pegar ali Olha o pessoal Com o carrinho ali, ó Nossa, amor Saquinho de papel Será que é compra de mercado? Não, é porque tem várias Vários tipos de coisa, né? Tipo É, o Leandro vai descer lá agora Vai descer, vai ver Vamos lá, né? Ele vai lá, vamos ver Porque tá no nome dele O cadastro Gente, o Leandro foi lá A mulher mandou a gente Vim aqui no fundo E pegar aqui Entra aqui nessa seta aqui, ó Vamos ver Uai, estaciona aqui Imita esse cara aqui, amor Estaciona em algum lugar aí E imita alguém Vê o que que eles estão fazendo Vamos fazer igual Olha o pessoal ali, ó Caraca, é muita coisa Será que vai caber no carrinho? Eu vou parar aqui, velho Para aí, para aí Olha o que eu digo pra vocês, gente Sobre aqui, ó Todo mundo trabalha de tudo Olha os carros Que tão saindo daqui, ó Só carro bonito Carrão, ó Aqui não tem essa, gente Todo mundo consegue Comprar carro bonito Todo mundo trabalha De todos os jeitos Aqui, ó Eu adoro isso Eu acho muito legal Gente do céu Deu certo O Leandro tá vindo O Leandro tá vindo Eu falo Amor Ai, que legal Tem que abrir lá, né? Ai Deixa eu abrir o carro aqui, gente Peraí Nossa, é pouquinho São 18 negócios Ela me falou que eu tenho que ir Nossa, super pouquinho Tem um povo que tá saindo Com coisa cheia Pois é, mas tem 18 Ó, ela falou que tem 18 negócios Que eu tenho que escanear Cada backcode desse carro Tá, eu te ajudo Vamos abrir aqui o porta-marro Gente, o que que aconteceu? Olha a polícia ali Ela acabou de ligar a sereine Na nossa frente Ela deve ter tido um chamado, amor Ah, é verdade Olha ela indo pra lá, ó O Leandro bravo que alguém furou a fila dele Obrigada Eu ia estar na vila atrás e passou E aí, bicho Tá bom Tá bom Já me irrité A gente já tá indo pro primeiro endereço Não vou mostrar porque, né? Questões de peso da pessoa, né? Não posso mostrar o endereço da pessoa Mas estamos indo Vamos lá Chegamos aqui no local da nossa primeira entrega O vidro tá embaçadinho Porque caiu água de sprinkler Que é esse regador ali E a água dele é um pouquinho sujinha Tem tipo... Não sei, acho que é água de chuva Não sei Tá dando aqui, ó 3, 2, 1, 7, 8 Olha aqui Chegamos Olha o fim da rua Que bonito A gente já entregou o primeiro pacote Não gravei porque tinha uma senhora Sentada lá na frente, né, amor? Escutando a musiquinha Eu só perguntei Ela tava escutando a música? Ela falou o nome dela Eu vou falar o nome Não pode É Victoria Altsin Eu falei Victoria Altsin E ela Só fez essa e eu entreguei Aí o Leandro entregou E aí agora a gente já tá indo pro segundo pacote Eu sentei de costas pra qualquer Eu vou mexer aqui nos pacotes que tão aqui Lá no fundo Tá vendo um monte de pacote? Tem 18 pacotes E aí agora a gente vai entregar o segundo E eu vou procurar aqui o segundo Fica na esquina, né? Isso Tipo, duas ruas pra baixo da casa que a gente entregou o primeiro E a gente já tá indo agora pro segundo Pertinho Como que tá, amor? Me ajuda Você é top, amor Não precisa nem falar O pessoal não tá vendo aí que você é top Maravilhosa Muito obrigada Parabéns Olha que bonito esse condomínio que a gente entrou aqui Nossa, gostei Estamos chegando, gente Estamos chegando Aqui tava 5 minutos Da última entrega, né? Que eu falei pra vocês Olha lá, gente O Leandro foi entregar o pacote Aí ele tem que deixar lá na porta da frente Tirar uma foto que ele deixou lá Olha, vai tirar foto Tirou Dá o ok E vai embora Muito rápido Amor, é muito rápido Do lado E enquanto a gente tá indo pra próxima localização Eu já vou aqui atrás procurando o... A caixa que é, né amor? É isso aí A polícia é ligeira Ela já tá banjando, amor Gente, a gente tá entrando numa fazenda aqui A gente entrou numa porteira Olha o cachorrinho Olha lá, os caras trabalhando E vai te morder? Não é cachorro não, amor É de mentira É fake? É Qual que é o número? Tem que ver o que foi certinho Olha aí, olha aí Olha o tanto de gente trabalhando 27, 0, 30 Vamos indo, vamos indo Gente, o cachorrinho era fake Gente, o moço veio de trator buscar o pacote É sério Ele veio... A gente entrou, né? Dentro do negócio Porque, assim Tinha porteira na beira da estrada A gente não podia parar no meio da estrada Então a gente teve que entrar na porteira E tava aberta E aí a gente entrou, tipo, bem A gente parou bem no início A gente não foi lá dentro da casa do cara E aí ele já veio com o trator E ficou olhando, assim O Leandro falou assim Ah, eu vim entregar a Amazon Ele falou assim Ah, tá tranquilo O Leandro falou o nome dele Ele falou assim Sou eu Aí ele falou assim Não, eu vim aqui só pra dar certeza Se vocês estavam, vocês não estavam perdidos Aí ele falou Não, não Eu só vim entregar o seu pacote Mas ele agradeceu E virou o tratorzinho E foi embora de trator Nós estamos no meio da roça mesmo aqui, né amor? Olha aí, a gente tá muito no meio da roça Eu achava muito bonito esses lugares Olha o tanto de plantação de coisa aí Mas sabe o que que é? Nossa É pinheiro Achei que é pinheiro de Natal, não é? Não sei, mas tá lindo Olha aqui mais árvores Olha o tanto Nossa, esse outro tá muito lindo, amor Tá muito lindo É que aqui, gente Você sai do meio da cidade Você já tá no mato Aqui na Flórida é assim Tem muito mato Olha aqui Laranja 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 A Flórida é o estado da laranja E sabe o que é mais engraçado aqui? Pessoal, alguns lugares não tem cerca Tipo, as pessoas não pegam, acho Não mexe, né amor? Vem lá Olha aqui Mais plantação de coisinha, ó Tipo, floricultura Que lindo Nossa, minha avó Minha avó Elza é pirata Minha mãe também Minha mãe é pirata A sua mãe e a minha avó Elza Minha avó Elza ama flores Amo Beijo de vó Tô com saudade E a mãe do Leandro também ama Quando eu fui pro Brasil Eu dei pra gente presente Uma Um pé de rosas Rosas pendentes Que fica pendurado assim Que tem um ganchinho assim É um vasinho bem legal Ela adorou Quando eu for pra casa minha Eu vou dar de presente pra ela Muitas flores Do Flor de Cultura Ela vai amar E ela gosta de flor Pra ela plantar Pra ela cuidar das flores Não tipo só buquê de flores Ela gosta de cuidar das flores Então agora A gente vai pro próximo Que tá em 3 minutos Caraca A gente tá descobrindo Muitos lugares lindos Muitos lugares lindos Amor, sorri Eu vou tirar uma foto sua Vai Deixa eu ficar no céu Socorro E essa casa que a gente Veio trazer Parece uma casa Mal assombrada Olha Mas é linda Caraca Que casa linda Mas não parece Uma casa mal assombrada Ou não Eu que tô sendo louca Olha isso Gente O que que vocês acham Numa casa assim? Vocês entrariam de noite Numa casa dessa? Sem ninguém dentro? Eu não entraria não? O cara é doido Socorro gente Veio 4 cachorros atrás do Leandro Ele veio correndo Tô louca Mur do céu Será que eu dou balão aqui? O tanto de cachorro Gente, olha só o tamanho desse cachorro Ainda bem que eles estão presos Ah, mas ele tá querendo brincar Olha Ele falando rabinha, amor Eu não vou esperar Pra brincar com ele não Você não quer amor? Vocês vão brincar com ele? Não? Tô de boa Tô de boa? Olha quem que vai agora Olha quem que vai Vai lá Olha lá Pessoal, a casa é essa aqui Ela que vai entregar hoje Vamos ver Vamos ver Olha lá A polha é demais, cara Eu amo essa mulher Leandro Cadê meu neto, Leandro? Furtou O que foi? O que foi? Você tem que enfiar na caixa? Não É só colocar na porta Já era E deixar lá E ela voltou É a primeira vez que ela tá fazendo, pessoal Deixa eu dar um zoom nela Olha lá Vai ela É bem simples aqui, ó Você só chega e deixa na porta E já era Tem que fazer mais nada Tipo, deixa na porta Tira a foto e vai embora E aqui é super normal As pessoas recebem, ó Aqui eu não sei se vocês vão ver, ó Mas olha lá Ela deixou na porta Tira a foto E já veio Super simples Fala, Amazon Deliver Por um segundo achei que eu tinha que enfiar na caixinha preta Ah, não, não Você coloca ela Não? Ela já tem essas polybag pra não molhar ou coisa assim Ah, é que aqui tava escrito Entrega É, coloquei no meio room Quer dizer, aquela minha box Não Acho que a gente nem pode abrir ali Acho que também não É Mas por um segundo me deu um tilt Mas deu certo Agora quero ir pra próxima Vamos Partiu Nossa, bem pertinho Do lado Amor, gostou do negócio? Pode te ajudar, amor A polia é top Vai lá, amor Então vai lá levar mais esse pack Ainda tem mais alguns Dois, três ali pra entregar Linda Tá indo Olha que bonitinha essa casa, pessoal E aqui é super normal Então a delivery aqui As pessoas fazem desse jeito, entendeu? Tanto pelos carros da Amazon Quanto você pode fazer de carro particular Por que eu preferi o carro particular? Porque daí não preciso Ser empregado com o horário fixo Eu posso fazer o horário que eu quero, entendeu? E ganhar minha grana por fora Além das coisas que eu faço E aí, certo? Próximo A gente chegou pra mais uma entrega E olha que bonitinho, gente Os bichinhos comendo Eles enfiam o bico lá dentro E comem as minhocas lá de dentro Porque choveu agorinha Olha que lindo Isso é quando eles começam a voar Fica a coisa mais linda do mundo Eu tô achando muito fofo, gente Os passarinhos Olha que lindos Pra vocês vão ver o tamanho do bico deles Entrando lá dentro da grama Olha Um talento do Leandro Vai lá, amor Não, você não é Pato Donald Legal Gente, ele me tomou Pato Donald muito bem, amor Estamos chegando, estamos chegando Falta só quatro pacotes Aqui é trabalho em conjunto Enquanto ele desce Eu procuro o pacote É esse? É essa a caixa? Ah tá, ele achou a caixa Mas ó, eu já deixei separadinho Os pacotes aqui embaixo Das próximas corridas Das próximas viagens Então já tá tudo separadinho Enquanto ele dirige Eu separo Eu escolho Eu pego Esse aqui é de volta às aulas O cara comprou o material completo Do filho dele aqui Meu Deus A caixa tava escrito Back to school Tirando foto E voltando Lindo Estamos partindo Só falta três, amor Uhul Vou falar bem a verdade Pra vocês aqui A gente rodou, rodou, rodou Que casa linda Olha os cavalos ali Sabe quem que eu lembro? Da Adeline Ela fala que adora cavalo É lindo mesmo Ai amiga Nossa, tem que morar num lugar assim Será que cavalo olha pra frente Ou olha pro lado? Pra frente O zóio dele é aqui Mas ele olha pra frente A gente tá andando tanto Que eu nem sei onde eu tô mais Sabia? A gente continua seguindo ali o GPS Nessa a gente não fica olhando Tipo pra que lado Pra que lado a gente tá indo Norte, sul A gente só vai acompanhando o mapa Agora eu não faço ideia de onde eu tô Eu acho que a gente não tá muito longe de casa aqui não Olha que linda essa rua Também acho que não tá mal Ai que fofes Olha que linda essa imagem Ai meu Deus Olha esse céu Uau, muito bonito Meu Deus, a gente entrou num condomínio aqui agora Que é muito lindo Olha isso A rua é tipo de paralelipípedo Nos pedacinhos Olha Que lindo Olha o céu Mulher correndo na rua Passarinhos cantando Passarinhos cantando Já vai começar a escurecer já já Que horas são? 8 horas? São 7h37 7h37 E só faltam 3 pacotes pra gente entregar E a gente tá entregando agora um deles Depois vai faltar mais dois Nossa que gramado lindo Gente, só falta um pacote Uau, uau Tudo vazio Só falta um pacote Nossa, o carro tá cheio de bagunça E aí o último pra fechar com chave de ouro Tinha que ser num lugar aleatório Gente, estamos no meio do mato Aqui literalmente Olha isso As bibocas que a gente se enfiou Nossa Bibocas é tipo assim É Lugar que a gente nunca foi Assim Gente, olha isso Amor, é muito aleatório aqui Ainda bem que a gente tá de dia ainda Porque É, a noite não é Porque a noite aqui não tem poste Olha, não tem um poste de iluminação aqui Nossa, é verdade É só a luz do carro Só a luz do carro E o problema não é nem nada de perigo É porque se estraga um carro aqui Você tá no meio do nada Pois é E quantos quilômetros falta? Ainda tem que andar bastante Falta dois quilômetros, gente De estrada de chão Olha lá, nós Mas é boa Ali já tem Parece Asfalto Ah, tá bonitinha as casinhas aqui Olha no moço ali Olha aqui As casas parecem as casas do lado de TNC Nossa Igualzinha as casas do TNC Essa daqui Olha essa Com buraco embaixo Amor Não é Vamos abrir o ouvido Pra gente ouvir o som da natureza Eu falo pro Leandro A gente sempre brinca Vamos ouvir o som do silêncio Ó, para o carro Para o carro Um segundo, amor Ouçam o som do silêncio Tem um homem conversando ali Não tá silêncio, não Tem um homem ali na varanda Gente, olha a estreitura dessa Caramba, eu não faço dois carros aqui Isso que eu ia falar Se vier um carro de frente Ferrou, amor Será que tem como sair por lá depois? Olha só um buraco aqui Meu Deus Meu Deus O carolinha tá O mosquitinho tá Tá dando bom Off road, amor Off road Meu Deus Virou um vídeo de lixo Vira pra cá, amor, por favor Olha aí esse sofá aqui Eles jogaram fora Nossa, esse tá demais, velho Caraca Tá novinho Só que ele tá desmontado Eles são dois, na verdade É três Tem um lá, ó Um aqui e um aqui Três Nenhum couro tá rasgado Esse do dó Nada, nada Bonito pra caramba Ai, nove lixo, amor Hoje tem lixo na nossa cidade, amor? Você vai querer ver? Eu vou Eu também Olha Caraca, amor Novinho, velho Esse tá novo Vai pra frente um pouquinho, por favor E ele é daquele que levanta a perna E encosta pra trás Nossa, esse é muito gostoso Caraca, muito top Gostei Se eu estivesse precisando Eu pegava Muito linda Amei Lixo Eu já achei, né? Mais um lixo, gente Ainda vou Mor Nova 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 Não tem um rasgo E é daquela que levanta também É a voltrona do papai Essa mesmo Porque ela é sozinha Nossa, essa tá linda Caraca, vou mandar no grupo dos vizinhos Chegamos na nossa última entrega Meu Deus Meu Deus, amor É um biquinho Olha que delícia Parece Jericuacuara Parece praia Olha Você vai ficar atolado Nossa, que bonito Amor, para, seu louco Estava tentando ver se o carro Olha Olha Olha, dois trailers aqui Será que é essa casa aqui? Acho que é essa aqui 31,229 Tcharam A última caixa Ó, a gente vai colocar aqui nessa caixa ali Ó, que tá escrito ali Que eu vou colocar nessa caixa preta Tá escrito ali, ó Delivery Box Amor Que? Finalizamos Uhuuu Gostou da minha companhia? Amei Amei, 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 amei Acabou o dia agora Vamos pra casa Let's go E terminamos No horário muito Menos do que o normal Olha que legal Uau Mais lixo O que que é, amor? Pode ir mais pra frente O que é isso? Uma cama Um box O colchão Um espelho ali atrás Esse aqui é a cabeceira da cama, amor Ah, cabeceira Vai mais pra frente, por favor Olha ali os As partes que ficam do lado do box E o gaveteiro Top Já estamos indo pra casa Tá com sono? Tô Tô preguiçinha E o seguinte Esse aplicativo O Amazon Flex Ele dá um horário Ele falou que a gente ia ficar das 4h30 Às 9h Fazendo essa entrega E a gente chegou 4h30 em ponto Lá no O estoque Lá pra pegar as entregas E a gente terminou 8h A gente terminou mais cedo É, mais cedo do que eu esperava Uma hora mais cedo Eu achei bem legal Não, e lembrando que a gente não tinha experiência Galera, a gente chegou lá Eu cheguei Tive que ir lá ainda Falar com a mulher Que eu não sabia Daí voltei Aí fui de novo Então Sim A gente rolou um pouco mais Por causa disso Senão a gente teria que terminar tudo até mais cedo Então das próximas vezes que o Leandro for fazer Provavelmente ele vai fazer bem rapidinho Não é amor? As entregas Ó, você que viria ele Mas eu gostei de trabalhar um dia com o seu Gostou, meu amor? Gostei Eu já fui no DoorDash com ele A Poli, cara Ela é parceira Tava falando isso pra ela Ela é muito parceira, gente Tipo E ela não é parceira Ela gosta de ser parceira Diferente Eu adoro ser parceira das pessoas Tá lá pra Porque That if you care Para os momentos bons e ruins Nossa, eu criei Profundo isso Viu, você? Gostei Gostei Aprovado O Leandro, lembrando Ele trabalha Em casa O principal trabalho dele é em casa Com a loja dele online Eu vou chegar Vou mexer ainda agora Vou voltar ainda Exatamente Vai voltar pra casa A gente vai jantar E ele vai voltar a trabalhar na loja E aí Isso aqui é tipo Um biquinho Que ele faz Pra ganhar um dinheirinho extra Né, amor? Que é sempre bem-vindo Manual restaurante É, que a gente já tirou Um Duas saídinhas de restaurante É verdade Né? Ou uma diária de um hotel Em algum lugar Que a gente quiser viajar Algum dia Então Gente É um bico, né? Todo dinheiro é bem-vindo Pra gente viver Dinheiro é dinheiro Trabalho é trabalho Não importa o quê? Exatamente Trabalho é trabalho Não importa o quê? E é isso aí Tô feliz Gostei Que bom, meu amor Amém, eu amei que vocês terem Ficou isso no tempo Obrigada Tchau E a gente agora vai pra casa Que a gente tá com muita fome E muita vontade De fazer um pipizinho A gente tá com muita vontade Eu sempre tô apertando minha barriga Que eu tô levantando ele Porque eu tô com muita fome Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando em casa já Rapidinho A gente vai cá Coloca aqui nos comentários Se vocês também são parceiro aí Da sua família Do seu marido Da sua mãe Do seu pai E se você topa também Trabalhar qualquer coisa E qualquer trabalho É digno pra você Igual é pra nós É verdade Acho que pra todo mundo Todo mundo Trabalho É qualquer trabalho É um trabalho Bom Tá bom? Um beijo Até a próxima Tchau